O Hugo empresta não só a força dele, mas também uma visão de mundo inquietante. O Hugo coloca a gente em risco e ao mesmo tempo ensina muito. Ouvir o falar de teatro é muito bom. Ele respira teatro, ele respira arte de uma forma que encanta, que aguça na gente, inclusive, o desejo de continuar, de participar. Nunca vi nada para merecer tanto. Nunca. Sabe o cheiro.